E a gente tem que correr, se você depender dele você dá ferrado. E a gente tem que correr. 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 Obrigado. A gente está no Oscar Márquez, mas tem a chamada de fio, a gente tem que ser sete municípios, então... A gente está no Oscar Márquez. 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 A gente está no Oscar Márquez.